Bolsonaro mente muito e adora apontar o dedo pra falar dos outros. Mas foi a família dele que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. E é do governo dele o maior esquema de corrupção da história do país. O orçamento secreto, conhecido como o Bolsolão, que tira dinheiro da educação, da saúde e até da merenda das crianças pra comprar voto de deputado. Foi assim que ele aprovou a reforma da Previdência, que cortou direitos dos trabalhadores e aposentados. E essa semana, mais um duro golpe desse governo. Querem congelar o salário mínimo e as aposentadorias. Imagine, já são quatro anos sem aumento real e agora mais essa. Bolsonaro é desumano e nunca foi a favor do trabalhador. Seu governo foi o único que reduziu o poder de compra do salário mínimo, enquanto Lula foi quem mais valorizou, 66% de aumento real. Confere aí. É por isso que os trabalhadores e aposentados também já estão dizendo Bolsonaro nunca mais. Vivemos tempos de ódio, aumento da violência, abandono. Mas também, tempos de esperança e fé no futuro, por dias de mais amor, paz, prosperidade. A minha campanha agora não é a campanha de um partido só. Primeiro porque nós fizemos aliança com quase dez partidos políticos. Segundo porque nós fizemos um esforço muito grande para atrair muita gente da sociedade que às vezes não tem nada a ver com o PT, mas tem muito a ver com o Brasil e muito com a democracia. O Brasil não quer ódio, o Brasil quer paz. O Brasil não quer fome, o Brasil quer emprego. Nós não podemos aceitar ódio, divisão, rancor, raiva. Essa não é a alma do povo brasileiro. Eu vejo em Lula uma pessoa que tem a capacidade de reconstruir o Brasil e de unir novamente as famílias brasileiras. Lula tem um compromisso com as pessoas. Lula tem um compromisso com o Brasil. Vou convidar vocês para que a gente faça uma revolução pacífica nesse país. Uma revolução que as pessoas possam comer melhor, morar melhor, trabalhar melhor, ganhar melhor, se vestir melhor. Lula traz muita esperança e é isso que o Brasil está precisando agora, neste momento. Nós vamos votar aumentar o salário mínimo porque o salário mínimo é a base para quase 30 milhões de pessoas e é importante que ele aumente acima da inflação sempre. E nós vamos tratar de gerar empregos. O emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Nós vamos poder ter melhores salários, vamos poder ter a dignidade de voltar a ter a carteira assinada. Quando a pessoa está endividada, tudo é difícil para ela. E nós vamos renegociar as dívidas das famílias. Porque é preciso recuperar a capacidade de consumo das pessoas para que você possa voltar a fazer a economia crescer nesse país. Limpar o nome das pessoas é importante para a gente destravar um dos principais motores, que é o consumo familiar. Nós vamos fazer empréstimos para as pessoas a juros muito baixos. Porque as pessoas gostam de pagar quando devem. O que as pessoas precisam é ter oportunidade de dar certo o seu negócio. Só com a eleição do presidente Lula, o pequeno comerciante pode voltar a ter uma esperança. Eu quero brigar muito para que a gente cumpra a Constituição, que é trabalho igual, salário igual entre mulher e homem. Se a mulher trabalhar a mesma função, ela tem que ganhar o mesmo salário. Nós somos a maioria e nós temos que ter um governo que olhe por nós. O que a gente gosta mesmo é de trabalhar, ter um emprego, ganhar um salário bom. A gente quer no final do mês, com o nosso salário, comprar comida para a nossa família, comprar presente para a nossa família, comprar uma roupinha para a criança e para a escola bonitinha, comprar uma televisão nova para a criança ver, sabe? Ter acesso à internet, que nós também vamos tentar levar a internet e mandar larga para todo o território nacional. Na época do presidente Lula, as oportunidades eram melhores para todos os jovens, tanto na questão de estudos, quanto também de emprego de outras oportunidades. Eu vou com o Lula pra mudar o meu país, e agora tá na hora, sim, pra ser feliz. Eu tô muito otimista que a gente vai conseguir consertar o Brasil. Esse povo vai voltar a sorrir. Vamos voltar, ganhar as eleições e mudar o nosso querido Brasil. A esperança agora é Lula lá, quero mudar o meu país. E vamos junto agora é Lula lá, quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país.